Olá, estamos aqui então na nossa Filosofia e Cultura. O que é o monoteísmo? O que é o politeísmo? Você já pensou sobre isso? Será que tem sentido dizer que existem vários deuses ou um único Deus? Quando nós pegamos a história da humanidade, o que nós percebemos é o que se chama muitas vezes de fato religioso ou de fenômeno religioso. Ou seja, desde a pré-história, nós percebemos ali as práticas religiosas presentes na vida humana, na sociedade. E nesse processo todo, nós vamos vendo que, em alguns momentos, os seres humanos acreditavam na existência de um único Deus. Ora, o monoteísmo é justamente essa tradição que procura defender, que procura salientar, a existência de uma única realidade divina. Enquanto que a tradição politeísta, ela vai justamente defender a existência de vários deuses. Então, nós, quando pegamos ali o mundo antigo, por exemplo, seja no contexto da Grécia ou no contexto de Roma, ou mesmo de outros povos, nós percebemos a crença na existência de vários deuses. E dentre esses deuses, uns que têm mais poder, outros que têm menos poder, digamos assim. Na tradição monoteísta, nós vamos ter três grandes religiões, cada uma ao seu modo, que vão defender a existência de uma única divindade. Nós temos, em primeiro lugar, a tradição judaica. O próprio judaísmo vem e chama a atenção ali de que Deus é um só, que é o único, soberano, absoluto, o único criador de todas as coisas, o princípio e o fim de tudo. Depois, nós temos a própria tradição cristã, que também defende a existência de um único Deus. Porém, na tradição cristã, nós temos a fé, a crença, na Santíssima Trindade. A existência de que Deus é uno, mas não único. Ou seja, ele é um só, mas ele é uno e trino. Ele é uno na sua substância, ele é uno na sua natureza. Ou seja, o ser de Deus é um só. Porém, esse ser, esse Deus que é único, ele também é trino no sentido das pessoas. Por isso que pai, filho e Espírito Santo. O pai é a primeira pessoa, o filho é a segunda pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Então, nós não temos três deuses. Nós temos um único Deus, uma única natureza humana, que existe plenamente em três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo. Numa unidade profunda. Alguém poderia dizer, mas professor, como é que pode? Um, mais um, mais um, são três. Então, no fundo, eu teria ali três deuses. Do ponto de vista cristão, não. Porque você também pode dizer, um vezes um, vezes um, é um. Eu tenho três uns, mas no final eu tenho um. Então, se quiséssemos aqui brincar um pouco com isso. Então, é óbvio que do ponto de vista cristão, ali estaria um grande mistério, que a gente entende com a razão até um certo ponto. Mas, muitos vão salientar isso. Ou seja, que Deus é um só, porém, ele subsiste em três pessoas. E nós temos depois a tradição islâmica. O islamismo vai também defender a existência de um único Deus, de um único Criador de todas as coisas. Então, nas tradições religiosas monoteístas, e principalmente nessas três religiões, nós temos esse tipo de fé, esse tipo de crença. Enquanto que o politeísmo, como eu já havia dito, que já vem ali, seja do mundo grego, do mundo romano, ou também de outras culturas, tradições africanas, por exemplo, vão ter também essa ideia da existência de vários deuses. Mas uma coisa precisaríamos perguntar. Quando nós falamos de divindade, ou quando nós falamos, usamos o termo Deus, a palavra Deus, você já parou para pensar sobre esse sentido da palavra, desse termo? Ou seja, qual é a ideia ou a noção que nós temos de Deus? Geralmente, quando as pessoas pensam em Deus, eles pensam num ser que é totalmente absoluto. Ora, um ser que é totalmente absoluto é um ser que não depende de nada. Tudo depende dele, mas ele mesmo não depende de nada. Se é assim, muitos autores, no decorrer da história, questionaram justamente essa possibilidade da existência de vários deuses. Ou seja, como é possível existir vários deuses, como se existissem vários absolutos. Será que isso realmente tem sentido? Então, esse é um primeiro problema que às vezes a gente precisa refletir e pensar um pouco. porque se ser um Deus, se ser divino é ser absoluto, e se ser absoluto quer dizer que você não depende de nada, a não ser de si mesmo, e tudo depende de você, como poderia existir dois ou três absolutos? Ou seja, se eu digo que A é absoluto e B é absoluto, parece que não tem muito sentido, porque se o A é absoluto, quer dizer que tudo depende dele, mas ele não depende de nada. Se o B é absoluto, ué, tudo depende dele, mas ele não depende de nada. Mas veja, aí o raciocínio fica complicado, porque se o A é absoluto, então é o B que depende dele. Mas se o B é absoluto, então é o A que depende dele. Então não tem sentido dizer que existem dois ou mais absolutos. Portanto, se ser divino é ser absoluto nesse sentido, parece que de fato tem mais sentido dizer que só existe o único Deus, o único ser absoluto. Da mesma forma que você também poderia questionar e dizer, ah, professor, tá bom, mas quando eu digo que só existe o único ser absoluto, eu posso dizer também que isso daí é uma projeção da mente humana, da minha cabeça, ou seja, eu enquanto ser humano simplesmente posso inventar, projetar tudo isso, devido aos meus medos, devido aos meus fracassos e às incompreensões, falta de conhecimento, eu posso dizer então que existe uma divindade, uma única divindade, que me criou, que me protege, é que, enfim, me ajuda. Mas veja, quando nós pensamos a realidade humana, quando de fato nós olhamos para o universo, para toda essa realidade, para o cosmos, e para a própria realidade humana, ainda nós não encontramos realmente razões suficientes e absolutas para dizer, por exemplo, que o universo é causa dele próprio. Da mesma forma que o ser humano não se fez, da mesma forma que ele, ou seja, eu, de uma certa maneira, recebi a minha vida, a minha existência, do meu pai e da minha mãe, como o meu pai e a minha mãe receberam de outros. Então, quando você pega o ser humano, a história da humanidade, você vê como que nós recebemos a nossa vida e a existência de outros seres humanos. Da mesma maneira, quando nós olhamos a vida em geral e o próprio mundo, a gente vai percebendo que, de fato, o mundo também não se auto-explica. Isso quer dizer, então, que a existência de Deus é uma evidência para nós? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, talvez, vale a pena pensar um pouco e refletir. Quem sou eu? O que é o mundo? De onde, de fato, nós viemos? Até que ponto tem sentido dizer que o mundo sempre existiu ou é causa de si próprio? Ou até que ponto o próprio modo de ser das coisas, a própria maneira delas existirem, inclusive do próprio ser humano, aponta para a necessidade da existência de uma realidade que existe por si mesma, uma realidade transcendente, mas que, ao mesmo tempo, está ligada a nós, que nós chamamos de Deus, e que, no fundo, esse ser, essa realidade transcendente, é uma só. pelos motivos que foram colocados aqui. Não temos evidências, mas, talvez, temos, pelo menos, motivos e razões suficientes para pensar, para refletir sobre isso e perceber que, talvez, o que muitos defendem nas redes sociais, que o pensamento materialista ou ateu seja realmente tão claro, não sei se é. Pense um pouco, reflita, e espero que isso daqui te ajude realmente a questionar e a analisar um pouco mais com clareza essa questão do monoteísmo e do politeísmo. Gostou do vídeo? Deixe a sua curtida, compartilhe. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.